E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Muzi e você está no Detectorismo Mundo Família. Já chega dando seu like, seu comentário e se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim sempre o YouTube vai estar te notificando quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Pessoal, estou aqui na praia para mais um dia de aventura, hein? E se você gosta de aventura, segue aí. Hoje na caçadinha, estou utilizando o The Legend com a bobina de 11 e a papeneira Sun Scoop. Se você quiser adquirir, pessoal, um detector da Nocta Macro, já sabe, radardetector.com.br. A melhor loja do Brasil com as melhores condições, hein? Desde 2005 no mercado. Vai lá, confere lá, ó. Link do site e o WhatsApp do Gerson. Já vai na descrição desse vídeo. Aproveitando também, pessoal, quero falar aqui do fone da Army Detector. O melhor fone para caçadinha, hein? Para mergulho. Totalmente à prova d'água, tá bom? Excelente acabamento. O WhatsApp do Miro se encontra também no link na descrição desse vídeo, tá bom? Manda um zap lá para ele que ele vai te mandar outros modelinhos também de fones de ouvido, ok? Então partiu para a nossa caçadinha. Então, pessoal, aparelho já ligado. Utilizo o modo praia, tá? Multi-frequência, todos os metais. Sensibilidade aqui está no 22. Vou fazer agora o balanço de solo, tá bom? Só apertar esse botãozinho aqui, ó. E bombar até ele fixar o número. Fixou o número? De qualquer forma, não tem outro aparelho aqui ao redor. Eu venho aqui, ó. E coloco aqui na primeira função só para eliminar qualquer ruído que tiver aqui na região, tá? Ruído de lâmpadas também influenciando o equipamento. Solo. Show de bola. Vamos ver aí qual vai ser o nosso primeiro achadinho. Pessoal, eu estou aqui, está frio. Está frio. Quero agitar para poder aquecer um pouquinho. Está bem aterrado, ó. Vou brincar um pouquinho aqui e vamos ver o que a gente encontra, tá bom? Praticar um pouquinho o nosso hobby. Vamos ver aí, então, qual vai ser o nosso primeiro achadinho de hoje. Joia. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Está um pouquinho curto. Para mim. Acho que agora está bom. E vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aí. Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro achado de hoje. Rapaz, está um ventinho frio. Vim hoje até um pouquinho mais tarde para poder fugir um pouco do frio. Só conferindo aí se está tendo o mesmo sinal, porque até agora é nada, ó. Vamos lá. Vamos ver se a gente tira alguma coisinha aí. Primeiro sinalzinho aqui, ó. Está variando um pouquinho. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver. Eu acho que é um lacrezinho. Pelo ideia que está dando, pode ser. Vamos ver. O que seria? Está bem aqui, ó. Saiu. Saiu? Acho que não. Vai dar um sinalzinho bem fraquinho. Agora saiu. Lacre. Primeiro sinalzinho é lacre. Pessoal, estou aqui em um ponto onde a água quebra aqui nas pedras, né? O maré hoje está mais baixo. Estou com o sinalzinho aqui, ó. Dois, três aqui. Um sinalzinho mais forte. Está tendo que alguma coisa ferrosa isso aqui. Quatro. Quatro já. Tem que ter algum preguinho, alguma coisa assim. Ah, não é, não. É moedinha. Moedinha. Primeira da caçadinha. Vinte e cinco centavos, ó. Está mais ainda para ver a data, não. Caso o tempo ver melhor. Show. Vinte e cinco centavos. Tirei um lacre aqui, pessoal. Tem um outro sinalzinho aqui, mas só que... Está dando um sinalzinho mais baixo que o lacre. De normal, né? Está dando vinte e três. Está avaliando. Está estranho, sim. Mas é lacre. Lacre velha. Está falhando muito também. Está dando trinta e nove. Ele cai para um. Está muito marcando agora. Saiu aqui, ó. Acertamos. O campo, ó. Está todo encerrojado. Primeira tampinha está caçada. Vamos lá. Sinal aqui. Sinalzinho um e dois. Provavelmente uma moedinha. Já saiu. Está no scoop. Platformia. Vamos ver aqui. Noitinho. Pés centavos. Mais pés centavos. Dos mil e quatro. streitão um e dois. Sinalzinho alto aqui pessoal, ó. Tomara que não seja tampa aqui por cima. Eu já tirei que foi tampa, hein. Tô achando que é tampa isso. Não é tampa não. Tampa não é. Menos mal. Ah, é alguma coisa de bolsa. I love you. Tem uma pedrinha ali, ó. Agora eu não sei o que seria isso não. Olha aí. Mas é de cobre. Pelo menos parece, senão tem banho de cobre, né. Um rosê, sei lá. Bateu alto. Fui bem alto. Eu acredito que isso aqui deve ser de bolsa. Sinalzinho aqui pessoal. Tô dando 31, 32, ó. Tá cravadinho. Vamos ver o que é isso. Aqui não serve tampa. Aqui eu já tirei que foi tampa, hein. Tá indo. Saiu. Saiu pra ser. Não é tampa não. O que é isso? Ah, é um anelzinho, pessoal. Top, hein. Anelzinho aí. Primeiro anelzinho da caçada. Não sei se é prata. Eu acho que não. Mas Bacana aí, ó. Primeiro anelzinho. Vou limpar em casa melhor. Aí eu vejo. Mostra aí pra vocês. Jóia? Vamos lá. Pessoal, um outro sinal aqui, ó. Cravadinho 30, 31. Já saiu, já. Vai pra cá. Ai. E... Vai, gente. Sumiu? Tá aqui. Aonde? Ah, tá aqui, ó. Ah, rapaz. Mais uma pecinha aí. Que deve ser algum brinco. Ó. Esse peixinho ali. Deve ter caído de algum brinco. Mas eu acho que é biju também. Mas é um... Segundo achadinho top aí, ó. É, ó. Já tá saindo dourado já, ó. Ficou cobreado ali. Era um brinquinho isso aqui. Peça de brinco. Show. Vamos lá. Sinal 11 aqui, cravado, pessoal. Eu acredito que isso aqui possa ser um pedaço de alumínio. Ó. Suspeitei desde o princípio. Alumínio. Vamos lá. Ai, pessoal. O passarinho só tá de zóia em mim, ó. Não sei nem que passarinho é esse. Mas vamos lá. Tô com um sinalzinho aqui, pessoal. 27 cravado, ó. Parece que tá bem por cima. Saiu já. Panelzinho. Top, hein. Quer dizer até que fosse laca. Até cabelo grudado aqui, ó. Pasta com todas as pedrinhas, ó. Bonito, hein. Mais um anelzinho. Caso eu vou dar uma limpeza melhor pra ver. Show de bola. Segundo anel. Daqui a pouco eu tô indo pra casa, pessoal. Aí, ó. Hoje eu vim só brincar um pouquinho, pessoal. E vamos pros nossos achadinhos de hoje. Vamos lá? Partiu, hein. Ai, o passarinho aí, ó. Vamos lá, pessoal. Essa foi a caçada de hoje, pessoal. Como você não falou as roelas? Teve 2 de 50 6 de 25 3 de 10 E uma de 5 Isso aí Aí aqui teve uma roela Isso Uma roela também Aí aqui teve um pedaço de botão Um botão Um parafuso gigante Muito grande, né? Um rebite Isso E material ferroso Um pedaço de ferro Um pedaço de material ferroso Não sei nem o que ser Arroela Outra arroela E um material não identificado E um parafuso Aqui Aqui teve lixo De metano, filomínio Atres Teve bastante coisa que eu já descartei lá na praia Tá, pessoal? Mas tirei muita tampinha E agora indo para os achadinhos melhores de hoje Ok Foi esses dois anéis de biju Assim, olha que bonito esse, pessoal Esse rosê eu dei uma limpeza nele Muito bonito Tem todas as pedrinhas Tem todas as pedrinhas nele Isso Muito bonito, né? Uhum Aí teve Um pedacinho de brinco Isso Isso daí é uma partezinha de brinco, pessoal Uhum E aqui é uma parte de roupa Que tá escrito I love you É, tá escrito na verdade Só I.U. Eu e você Mas eu acho que essa pedrinha aqui é tipo um diamante Se pôs diamante a gente tava rir aqui, hein? Quer dizer, diamante Então esses foram os achadinhos gostando do vídeo Deixa o like e mandar Então comenta o vídeo No nosso Instagram E até a próxima Passadinha Valeu É? É nóis Aventure-se, explore Para detectores de metal, conte com a Radar Detectors Especialista em produtos MindLab Líder de vendas no Brasil Radar Detectors Descríbete al canal